Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Cleo de Torres, canal Talkback BR. E no vídeo de hoje eu trago para você um aplicativo de jogos, de jogos acessíveis para pessoas com deficiência visual. Um aplicativo muito bacana, muito fácil de jogar, muito interessante. Mas antes da demonstração, eu já peço a você, se é novo por aqui, que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário aqui abaixo, beleza? Bom, vamos lá. Estou aqui na minha gaveta de apps, o nome do aplicativo é Diversão Acessível, você encontra lá na Play Store. Eu já estou com ele aqui instalado. Vou varrer aqui com o dedo, vou até... Como eu já sei onde ele está, eu não vou varrer app por app. Vamos lá. Bom, como você observou, ele pede para que a gente suspenda o Talkback. Então, vamos lá, eu vou suspender meu Talkback. Talkback, mas não se preocupe que ao suspender o Talkback, a gente continua tendo o acesso. O bonequinho, ele vai nos dando o comando, então a gente consegue jogar normalmente, certo? Vamos lá, deixa eu suspender aqui o meu Talkback. Muito bem. Agora eu vou varrer nas opções de jogos. Ele tem quatro opções de jogos. Vamos lá, varrer aqui. Bom, eu vou escolher esse primeiro aqui, a busca. A busca. Ele está no lado superior da tela, na parte superior da tela, lado esquerdo. Agora você pode escolher entre os níveis que já superou. Bom, como eu havia feito uns testes, eu já passei por algumas fases, mas eu vou voltar do início para fazer a demonstração. Vamos lá. Vamos começar a jogar? Bom, vamos lá. Então, eu vou tocar na tela, em qualquer parte da tela e vou sentir a vibração. A vibração mais forte vai estar mais próximo do balão e aí isso vai me direcionando. Vamos lá. Tocando na tela, tocando e sentindo a vibração. Você pode tocar em toda a tela. Aonde estiver mais forte a vibração, é mais perto do balão. Vamos lá. Tocando. Parabéns, você completou o nível 1. Vamos lá, conseguimos. Nível 2. Vamos ao nível 2. Encontre a mosca utilizando sua audição. Você escutará mais forte quando se aproximar. Vamos começar? Aí, agora que é diferente. Eu vou tocar na tela e vou ouvir o som da mosca. Quando, aonde o som estiver mais forte, né? Lá estará mais perto. Vamos lá. Tocando na tela. Olha. Aqui está mais distante. Tocando na tela. Aí você vai tocando em toda a tela. Consegui. Então, vamos lá. Parabéns, você completou o nível 2. Nível 3. Encontre o balão usando o toque, porém com música de fundo. Não se desconcentre. Vamos começar? Vamos lá. Bora. Mais difícil, né? Então, só no plástico. Tocando na tela. Aonde tem que ter a vibração mais forte. Aí eu vou me aproximando do balão. Falta. Então, 9. Vamos lá. A vibração estiver mais forte. Faltam, 8. Vamos lá. Vamos lá. Tocando na tela. Vou me aproximar na tela. Faltam, 7. Vamos lá. Tocando na tela. Vamos lá. Faltam seis. Faltam cinco. O balão está mudando de posição. Então, está varrendo em toda a parte. Então, está em toda a parte. Faltam quatro. Faltam três. Faltam dois. Faltam um. Faltam um. Faltam três. Faltam três. Faltam mais uma fase. Faltam três. Faltam três. Você completou o nível três. Bom, vou parar por aqui para que o vídeo não fique muito longo. Mas, já deu para entender como funciona. Bom, galera. É isso. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, eu peço a você que se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para as notificações. Deixe seu like. Deixe seu comentário aqui abaixo. Beleza? Fui!